Rumor EA Play será integrado no Xbox Game Pass e os 15 primeiros minutos da expansão AWA de Control. Seja bem-vindo, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Na semana passada surgiram rumores que a Microsoft está prestes para anunciar grandes novidades para o Xbox Game Pass, mas ao contrário do que seria de esperar, poderá não se tratar de novos jogos. Jeff Graub, fonte que recentemente tem antecipado diversas informações antes do anúncio oficial, começou a sugerir que a Microsoft está prestes para anunciar uma editora que colocará seus jogos no Xbox Game Pass. No entanto, Graub não compartilhou detalhes sobre qual é essa editora e quando será feito o estrondoso anúncio. Galera, entretanto, Graub continuou a ser pressionado para compartilhar mais detalhes e acrescentou que a revelação será feita dentro das duas próximas semanas e que será um grande trufo para a Microsoft. Em um momento em que o Xbox Game Pass se prepara para chegar a mais dispositivos, com a ajuda do X-Cloud, o anúncio de uma parceria com uma editora poderá ser um forte argumento. Pessoal, enquanto especulamos qual é essa editora que a Microsoft recrutou, Graub decidiu acrescentar apenas uma frase que sugere que se trata da Electronic Arts. Apesar de não ter mencionado diretamente, Graub comentou apenas a I am to play e sugere que isso se trata do serviço EA Play, o novo nome para EA Access, que será integrado ao Xbox Game Pass em uma parceria entre a EA e a Microsoft. Pessoal, entre outras notícias, essa semana a Remedy exibiu a expansão AWE de Control, em uma transmissão ao vivo. Você pode assistir os primeiros 15 minutos em um link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. A AWE ocorre no setor de investigações da Oldest House. Nele, você enfrentará as criaturas das trevas de Alan Wake e outros inimigos. Você vai explorar Wall Thread World Events para retomar o setor. O B-Rail estudou Wall Thread World Events mais perigosos nesse setor perdido. Os registros foram lacrados, os objetos contidos e seus poderes abandonados. Agora o setor está violado e seus objetos estão soltos. O conteúdo também traz Surge to the Service Weapon, que dispara granadas pegajosas. As máquinas de fliperama permitirão que você acesse modos como Order e Time Trial. A AWE chega ao PC, Playstation 4 e Xbox One em 27 de agosto. Também será incluído uma Ultimate Edition, que chega ao Steam no mesmo dia. Pessoal, essa edição também chegará à Epic Games Store, Playstation 4 e Xbox One digitalmente em 10 de setembro. Ela será seguida por um lançamento físico para consoles no final deste ano. Se você comprar essa edição, receberá uma versão otimizada para Playstation 5 ou Xbox Series X sem nenhum custo extra no final de 2020. Mas precisará comprar essa edição Ultimate Edition para receber essa atualização. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.